Amores, tudo bem com vocês, meus anjinhos? Sejam todos muito bem-vindos à família Tarou Magia. Eu sou a Jéssica Navidad e é um imenso prazer ter vocês aqui comigo. Vamos esperar aí o YouTube começar a notificar vocês que nós estamos ao vivo. Compartilhem a live para que mais pessoas saibam que nós estamos aqui, que nós chegamos, tá, meus anjinhos? Por hora eu vou deixar essa música pra vocês de meditação, pra vocês irem se acalmando, pra vocês irem meditando, né? Que hoje é uma live diferente. Claro que nós teremos a previsão da semana, mas não é só isso, né? É uma live também de cura, é uma live também de prosperidade, tá? É uma live pra você que busca saúde, é uma live pra você que busca autoconhecimento e até mesmo, né, a sua previsão pra saber aí tudo que a espiritualidade revela pra você, tudo que irá acontecer de hoje até os próximos sete dias na sua vida, tá, meus amores? Minha gratidão a todos vocês, vão chegando, deixando o like, tudo bem, minhas princesas? Li e Camilinha chegaram praticamente juntas hoje, né? Bora compartilhar a live, tá bom? E é isso, meus amores. Como que vocês estão, domingou, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Tá um frio, mas tá um frio. Mas eu amo estar aqui com vocês. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena estar com vocês, vale muito a pena sentir aqui a energia de vocês, poder ajudar cada um, tirar várias dúvidas, tá? Durante uma semana, infelizmente, eu não consegui. Bora subir esses likes aí, né? Durante uma semana, infelizmente, eu não consegui, meus amores, trazer pra vocês mais vídeos, tá? Mas os vídeos que eu posto aqui no canal são atemporal, tá? O que que são atemporal, meus amores? Significa que não existe um prazo, né? A partir do momento que você vê aquele vídeo, era o momento que você precisava, de fato, ver aquele vídeo, tá? O pessoal tá chegando, mas ninguém tá dando like, gente. Não vamos esquecer de dar like, porque o YouTube entende que vocês não estão gostando se vocês não dão like, tá bom? Então, dá um like. Quem é novo no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo. Tudo bem, Max? Tudo bem, Érica? Tudo bem, meus amores? Como que tá sendo o domingo de vocês, né? Contem pra mim como foi, na verdade, né? Porque a gente tá aí já anoitecendo. Domingo maravilhoso, né? Bom pra descansar. Tudo ótimo? Que bom, meu amor. Fico muito feliz. E aí, ansiosos? Pra previsão de vocês? Ansiosos pra saber o que a espiritualidade revela? Hoje, ó, vocês estavam me pedindo muito, Jesse, cadê o baralho da vovó cigana, né? Hoje a gente vai ter a previsão com o tarô, tá? Não somente os arcanos maiores, mas os arcanos menores também, como também teremos aí a previsão com o baralho da vovó cigana, tá? Que vocês gostam tanto. E eu também tava com saudades. Lembrando que quem for querer fazer Pix ou Superchat, o valor é R$35,00 duas perguntas, tá? Pra quem quiser aproveitar, né? E fazer, eu respondo após a live, tá? O número do Pix é o mesmo número do meu WhatsApp, tá? É só mandar a sua pergunta, mas o comprovante de pagamento no meu WhatsApp, que após a live eu vou responder. Certinho, meus amores? Bora lá, né? Enquanto o pessoal vai chegando, vou trazer duas opções pra vocês se conectarem, pra gente saber tudo de como será essa semana, seja no amor, seja nas finanças de vocês, tá bom? Então vamos lá, meus anjinhos. Então a gente já tem aqui, né, Ganesha? Lindo, maravilhoso. Não sei se tá dando pra ver a vela atrás dele, né? A vela amarela, também tem uma vela marrom aqui. Acho que agora tá dando pra ver, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Então vocês têm Ganesha e vocês têm aqui a mão. Essa mão significa paz, tá? Paz aí nos lares de vocês, paz na vida de vocês, nos lares. Falei muito rápido, saiu nos lares. Então se conectem, façam a escolha de vocês pra saber o que o universo revela pra vocês, o que que tem essa semana, né, pra acontecer. Como eu sempre falo aqui no canal, às vezes não é o que você quer ouvir, e sim aquilo que você precisa ouvir, tá bom? Então vamos lá, Ganesha ou a mão, tá? A mão de paz aqui pra vocês. O que que essa semana trará pra vocês de novidade? Eu tenho certeza, meus anjinhos, que virá muita notícia boa, muita novidade boa pra vocês, que a espiritualidade vai trazer muita surpresa pra muitos de vocês, tá? E uma coisa que acabaram de falar pra mim, pra eu começar com o conselho. A gente tava fazendo isso de umas semanas pra cá, então vamos retornar. Eu vou pegar aqui, ó, o meu baú de conselho dos anjos, né? E eu vou tirar um conselho pra gente iniciar essa live. Então o conselho geral, o universo, pra gente iniciar essa live. Bora deixar os likes, meus amores. Vamos lá. Olha só. Vou mostrar pra vocês e vou ler também, tá? Olha só, que conselho forte. Para realizar o seu objetivo, é necessário, primeiro, que você amadureça, pois agindo sem ponderar, o que vai ganhar é perder a cabeça. Bom, o que que tem aqui, né? O que que esse conselho quis dizer? Algumas pessoas que estão aqui, muitas das vezes a gente quer uma coisa, e a gente quer muito, seja um amor, seja um emprego, né? Só que não é só o querer, é fazer por onde, e também não é só o fazer por onde. A gente tem um conjunto de situações até realizar aquilo que você quer. Então a gente quer, a gente faz por onde, né? E a gente também espera a hora certa, a hora que a espiritualidade decide, de fato, né? Que chegou a hora certa, para aquilo se concretizar. Mas também ficar parado, de braço cruzado, não vai acontecer nada. Então esse conselho, ele traz que algumas pessoas aqui, ou até mesmo quem vai assistir essa live, estão perdendo a cabeça, né? Com muitas situações, seja com o ser de luz que não aparece, seja com o ser de luz que de repente te trata de um jeito não tão legal, tá? Seja de repente em busca de um amor e só encontra pessoas que não te valorizem como você merece, seja atrás dessa pessoa tentando chamar atenção de tudo que é a maneira, e também não tendo o resultado aí que você tanto quer, né? Ou até mesmo na questão financeira, você quer muito uma coisa, mas até você chegar nesse ponto, faltam alguns detalhes a serem ajustados. Então você está perdendo a cabeça porque você olha, nossa, mas eu tenho duas faculdades, o Lano só tem uma e ele conseguiu, eu não. Será que de repente não é um detalhe, não é um curso diferente que essa pessoa tem, que você não tem? Será que essa pessoa não mora mais próximo do que você mora na empresa? Será que essa pessoa de repente tem um carisma que precisava para a vaga que você não tem? Será que realmente o seu destino é trabalhar nisso que você tanto quer trabalhar? Entende? Isso é um conjunto de coisas. Quando eu falo isso para vocês, não é para confundir a cabeça de ninguém, mas sim para fazer vocês aí refletirem, tá? Então muitas das vezes a gente acaba pensando, né? Pensando como que a gente deve agir, tá? E acaba quebrando a cara, muitas das vezes também, por querer as coisas para ontem e tudo tem um tempo para acontecer. Ah, mas para ele foi ontem, né? Foi rápido. Para mim não está sendo. Você tem a hora certa, tá? Você tem algo para vir para você e tudo tem a hora certa. Para ele pode ter sido ontem, para você vai ser hoje. Talvez uma coisa que é mais rápida para você vai ser mais demandada para ele ou para ela e assim sucessivamente, tá? Existe uma hora para as coisas acontecerem, tá bom? Então ficar atenta em relação a essa questão, certo, meus amores? Esse conselho aqui que a espiritualidade quis iniciar a live, tá? Quando vocês quiserem eu conto para vocês um pouquinho das minhas histórias, né? Eu quis trazer algumas situações para vocês que eu já passei, né? Como eu sempre falo, é bom refletir, né? E a gente só aprende com os nossos erros. Isso eu concordo. Porém, errar demais, persistir no erro é tolice, né? Então a gente corre atrás, a gente se dedica, tudo bem. Mas tem um limite. Tudo na vida tem um limite. Tem um limite para insistir em algumas coisas. Tem um limite para insistir em algumas pessoas também, tá? Eu não estou mandando ninguém desistir de ninguém aqui. Antes que falem isso para mim, tá bom? Tudo bem, Márcia? Um beijo, meu amor. Um beijo para todo mundo que está na live, tá? Então vamos lá, né, gente? Agora que a gente já teve esse conselho, façam aí a escolha de vocês. Primeira opção, Ganesha. Segunda opção, a mão. O que virá para vocês essa semana? O que o universo reserva para vocês, meus amores? Vamos lá, bora saber. Se concentrem. Jesse. Sim, meu amor. Super chat é R$35, duas perguntas, tá bom? Aí pode ser o super chat ou o pix. O pix é o número do meu WhatsApp. Se quiser ser respondido no privado, só mandar o comprovante durante a live. Que assim que eu me encerrar ela, eu te respondo com o maior prazer, tá? Quem quiser fazer super chat, tem respondido aqui na hora. E a mão. Jesse, eu quero mentalizar uma situação para cada um das opções. De repente, eu quero mentalizar como vai ser minha semana no amor com o Ganesha. Quero saber como vai ser minha semana nas finanças com a mão. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, se concentra, tenta ficar num ambiente mais silencioso possível, tá? E faça a sua escolha aí com o coração. Se possível, fecha os seus olhos. Fica tranquila, tenta esvaziar a sua mente aí. Na sequência, você abre os seus olhos e faz aí a sua escolha com toda a calma do mundo, tá? Que aqui a gente tá sem pressa hoje. Pelo menos, eu estou sem pressa, né? E como eu sempre falo pra vocês, essa live aqui, ela vai ficar gravada. Mas é muito positivo, né? Quem assiste em tempo real. Melhor ainda, quem tem a possibilidade de assistir a live em tempo real. Porque se conecta com maior facilidade. Tá bom, meus amores? O que será que vem pra vocês essa semana, hein? Ó, o universo falou pra mim que tem novidade pra muita gente, tem recado pra muita gente. Agora, né? Então, meu amor, a gente não tá respondendo gratuitamente perguntas aleatórias, tá? É a previsão da semana. Pra amor e pra finanças, tá? Quem quiser ser respondida, né? Sua pergunta em específico. Superchat é R$35,00, duas perguntas. Que é o valor mínimo. Ou o PIX. Tá bom, princesa? Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá, vamos deixando o like de vocês. E bora saber tudo, tá? Pra daqui a pouco a gente irá fazer a nossa meditação, concentração para cura e prosperidade, tá? Pra quem se conectou com o Ganesha, vamos iniciar aqui, né? Entendendo um pouquinho como é que vai ser a semana de vocês. Vamos começar aqui com a energia. Energia pra vida amorosa, universo. Para quem se conectou com a primeira opção de Ganesha. Energia pra vida amorosa. Traz pra mim, universo. Energia pra vida amorosa. Traz pra mim. Vou até colocar uma musiquinha de concentração aqui pra vocês. Vamos lá? Bora subir os likes, gente. Compartilhem a live pra mais pessoas saberem que nós estamos aqui ao vivo, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui de concentração. Sem direitos autorais, é claro, né? Vai ficar tudo certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Energia pra vida amorosa. Energia pra vida amorosa. Dos meus amores que se conectaram com a primeira opção. A gente inicia aqui com a carta do importado, né? Que fala que muitos de vocês aí estão presos em alguma situação, tá? Oi, Ju, tudo bem? Meu amor, saudades, princesa. Então, aqui a gente tá falando de alguém que tá preso, né? Vocês estão presos em alguma situação. De repente, vocês estão em um relacionamento pósico. Ou até mesmo pensativo demais em relação a uma pessoa, tá? Bora subir esses likes, gente. O pessoal tá chegando na live, mas tá esquecendo dos likes. Deixa o like pro YouTube entender que vocês estão gostando da live, né? E aí, assim, o YouTube vai compartilhando com mais pessoas, tá? Carta da Lua. Bom, a carta da Lua, além de se tratar de uma carta espiritual, é uma carta que fala também de um pouco de confusão. Um pouco de confusão emocional. De repente, você não sabe se continua nessa situação ou se você abandona essa sua energia. Se você continua insistindo nessa pessoa, sem ter um retorno ao qual você espera. Você se sente preso a essa pessoa, mas você não sabe se você deve continuar aqui, né? Pra muitos casos, é uma pessoa que já te fez sofrer demais. É uma pessoa que te causou muita dor aqui. É uma pessoa instável, é uma pessoa insegura e é uma pessoa fria, morna pra fria. Você é uma pessoa intensa. Você desconectou com a primeira opção. Gente, quem tá com a primeira opção e desconectou com a primeira opção e está aqui comigo? Fala eu pra eu saber quem são. Porque é disso que a gente tá falando aqui. Vocês têm intensidade, mas tá faltando um pouco de intensidade dessa pessoa. É o que faz, olha só, uma pessoa parada. Tá? Extremamente energia parada. Tá? E pra quem não tem ninguém, você ainda não conhece alguém do seu passado. Você visualiza essa pessoa do seu passado. É? Ó. Pra muitos aqui, a gente tá falando até de uma ligação de almas, né? A gente tá falando de um karma aqui. Um karma do passado, tá? Você já vivenciou algo em outras vidas como essa pessoa. E vocês ainda têm muito pra vivenciar. Mas pra muitos casos, não é exatamente como você espera, tá? Essa pessoa pode sim, pra quem aí tá afastado de alguém, pra quem aí quer um novo amor, mas ainda, né, puxa muita energia da pessoa do passado. Eu vejo, meus amores, que podem sim até entrar em contato aqui, tá? Essa pessoa pode retornar pros seus caminhos e vai por conta do karma. Pra quem tá afastado, pra quem tá sem comunicação, até mesmo pra quem está bloqueado. Eu vejo essa pessoa retornando pros seus caminhos. Mas, na energia do louco. O louco é sem apego. É sem responsabilidade. É aquela pessoa que ela vem pros seus caminhos. Que a noite de vocês é linda. Que a noite de vocês é perfeita. E no dia seguinte, simplesmente, a pessoa nem te liga, nem te manda mensagem. Finge que nada aconteceu. O que causa em você uma barra muito grande. E curioso, que por mais que a gente não tenha tirado aqui carta do imperador, eu sinto uma frieza absurda por parte dessa pessoa. Eu sinto, gente, essa pessoa extremamente... Essa pessoa é muito impossível. Esses seres humanos que você é apaixonada, né? Ou apaixonado. Essa pessoa é uma pessoa que gosta das coisas do jeito dele, do jeito dela. Tá? Só que você quer... Pra onde tem que essa pessoa se decidir? E pra alguns casos, infelizmente, você também não consegue entender que essa pessoa se decidiu. Por quê? Em casos que você está bloqueada, tem casos que existe o sentimento, sim. Mas tem casos que você tem uma esperança que essa pessoa mude, que seja diferente. E que vocês tiveram, né? Trouxe pra você muita dor. Trouxe pra você muita melancolia. Você acha que essa pessoa vai ser diferente. Mas eu não tô vendo essa pessoa sendo diferente. Eu tô vendo essa pessoa, ó... Na energia do outro, conforme eu falei pra vocês. Eu tô vendo essa pessoa... Querendo vir na direção de vocês. Irá vir na direção de vocês por conta do karma. Mas da mesma forma que Deus se dá. Tá? Essa energia que a pessoa vibra. E eu tô vendo energia rápida. Tá? Por mais que esteja devagar, esteja devagar a situação aqui de vocês. Por mais que existam alguns bloqueios. Por mais que existam algumas dificuldades. Tá? Na vida amorosa de vocês. Que exista muita tristeza, muito sofrimento. Vocês se dedicarem demais a não ter tanto reconhecimento. Eu tô vendo aqui. Essa pessoa ainda retornando. Tá? Vocês até me deram uma boa ideia. pro próximo tema pra trazer aqui na live. Que é saber se essa pessoa reconhece tudo que você fez ou fez por ela. O que vocês acham? Bora subir os likes, gente. Bora subir os likes, meus amores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que... Como que está aparecendo aqui pra vocês. Peraí. Peraí, meus amores. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá aparecendo a live aqui pra vocês. Que eu já coloco a musiquinha de meditação. Gente, tá bom esse som? A música de meditação? Não tá? Falem pra mim. Se estiver atrapalhando também, por favor. Tá? E não esqueçam os likes, gente. Olha o tanto de gente que tá assistindo. E olha a quantidade de likes. Tá? Como eu falei. Assim como vocês chegaram nesse canal, meus amores. Se vocês deixam um like, né? Mais pessoas podem ter acesso ao conteúdo. O YouTube começa a recomendar pra mais pessoas. Tá? Então, assim como tá sendo bom pra você, pode ser bom pra mais pessoas. Mais pessoas estão precisando de uma ajuda, de um conselho. Tá? A gente só começou. A live só tá começando. Tá bom? Tem muita coisa ainda. Muitas águas vão rolar. Tá? Vamos continuar aqui com a musiquinha, então. Então, agora vamos ver diretamente no tarô. Né? Como que vai ficar os sete dias. Próximos sete dias na vida amorosa. Dos meus amores que se conectaram com a primeira edição. da Universo. Gente, quem tá fazendo Pix. Por favor, manda o comprovante no WhatsApp. Que é o mesmo número do Pix. Pode já deixar a perguntinha de vocês. Que após a live eu vou responder, tá? Os próximos sete dias na vida amorosa. Os meus amores que se conectaram com a primeira edição. Esperança porque tá osso. O que aconteceu, meu amor? Conta pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Três de copas. Bom. Pra alguns casos aqui, a gente tá falando de um triângulo amoroso, né? As de espadas. Hum. Entendendo. Ô, meu pai. Ó. Quatro de espadas. Poxa vida. A pessoa tem ciência aqui do que fez pra vocês, hein? Dois de um dos. A pessoa que machucou vocês, a pessoa que magoou vocês, é uma pessoa que tem ciência disso. Mas é uma pessoa muito imatura também. Mas é uma pessoa muito imatura também. No quesito amor aqui, tá? É uma pessoa muito imatura. É uma pessoa que tá confusa pra maior parte dos casos, né? Tá confusa se assumem vocês ou não. Tá confusa se deixa o relacionamento que está pra ficar com vocês, tá? É uma pessoa que já feriu muito vocês com atitude, né? Ou com a falta de atitude. Adaptem aí a realidade de vocês. Lembrando que aqui é uma tiragem coletiva, né? São várias energias, ó. No oculto aqui a gente tem as de paus. Tá? Então assim, ó. De fato, eu tô vendo vocês presos nessa pessoa. Vocês puxam muita energia dessa pessoa também. Vocês querem estar com essa pessoa. Vocês têm uma conexão com essa pessoa muito forte. Por conta, né? Como eu falei, do karma que vocês têm aqui. Que vocês possuem. Porém, é uma pessoa, gente. Que faz você também pensar. Vale a pena continuar nessa relação? Porque as coisas parecem que não estão se encaminhando da maneira que você imaginava. É bem típico daquela história. Comigo vai ser diferente. Comigo ele vai mudar. Ou com o tempo ele vai mudar. Com o tempo ele vai ser diferente. Se vocês não têm algo certo com essa pessoa também. Ah, comigo ele vai agir diferente. Ele falou que não vai ser mais assim. Eu já conversei com ele. Eu já falei que eu não gosto. Que ele age desse jeito. Eu já falei pra ele que eu não gosto dessa frieza. Eu não gosto desse afastamento. Ou então ele falou que vai largar a esposa pra estar comigo. É típico da pessoa... A pessoa iludiu muito vocês. A pessoa falou muito pra vocês. Mas fez pouco aqui. Ou vocês também criaram uma expectativa muito grande em cima de alguém que infelizmente não podia suprir. Porque a gente tá falando de um valete de copas aqui. Uma pessoa valete, gente, fala de uma pessoa extremamente matura. Uma pessoa que não sabe agir, lidar com as emoções. Não sabe lidar com os sentimentos aqui. E acaba de fato aí machucando vocês. Acaba de fato magoando vocês com as atitudes. Porque não sabe lidar com isso. Uma pessoa que não sabe lidar com as emoções. E é uma pessoa que tem dúvida. Se não é um triângulo amoroso. Essa pessoa tá na dúvida se vale a pena ter algo sério ou não. Se for triângulo, vocês já sabem. Se a pessoa tem relacionamento, né? Porque é um triângulo que complica as coisas. O que está dificultando um pouco as coisas. Em relação a vocês. A pessoa não quer perder você. Mas em contrapartida também. Não quer... Perder o relacionamento que tá lá. Se essa pessoa falou pra você que alargou o relacionamento que estava. Pra ficar com vocês. Eu tô vendo a dificuldade pra isso acontecer. Tá? Agora vamos tirar no baralho esse gano, meus amores. Pra gente tirar um pouquinho mais aqui. É. Pois é, meus anjinhos. Pois é. Fica complicado, né? Fica complicado desse jeito. Não se decide, mas também não quer largar. E uma coisa que eu tô sentindo muito forte também. Parece que quando você quer tocar a sua vida, você fala... Não, eu vou deixar essa pessoa pra lá. Não quero mais saber de nada, né? Eu não vou continuar. Eu não quero mais gostar dessa pessoa. Eu vou seguir com a minha vida e a pessoa aparece. Parece até um fantasma. Quando você quer seguir. Quando você quer tocar com a sua vida. O seio de luz aparece. O seio de luz aparece aqui, né? Te manda mensagem. Vamos lá. Os próximos sete dias da vida amorosa e dos meus amores que se conectaram com a primeira opção. Gente, bora subir esses likes. Depois vocês vão pedir pra mim perguntar grátis. Sem o que os likes não estão deixando, né? Falar nada pra vocês. Olha o tanto de pessoa que tá assistindo a live, gente. Não dói deixar o like. Não é cobrado pra deixar o like. Vocês estarão fazendo o bem ao próximo. Mais pessoas vão ficar sabendo do conteúdo. Mais pessoas vão ficar sabendo da live. Compartilhem a live, gente. Tá? Deixem os likes. Por favor. Próximos sete dias na vida amorosa e dos meus amores que se conectaram com a primeira opção. Os próximos sete dias na vida amorosa e dos meus amores que se conectaram com a primeira opção. Ô, meu amor, por que você começou triste? Fica assim não, princesa. Bom, começou com a carta da paixão aqui, né? Carta da aliança. Vamos lá. Carlinho. Ixi. Sofrimento. Tá vendo, gente? A espiritualidade é muito perfeita. Ai, meu Deus. Meu peito. Caramba. Ó, vou mostrar essas últimas cartinhas que tem aqui, tá? Pra vocês. Gente, realmente, tá? Realmente, esse jogo todo fez todo sentido. Vida amorosa nos próximos sete dias. Se você tem um relacionamento com alguém, você não tá feliz. Se você é casado, você não tá feliz. Você pode, nesse momento, não estar mentalizando essa pessoa com quem você está. E você pode, de fato, estar procurando fora o que você não tem dentro. E aqui não é um canal que a gente tá criticando você, de forma alguma. Eu não estou criticando ninguém. Estou apenas dizendo o que tem aqui. A gente não manda no coração, gente. Não tem como eu falar que existe certo e errado, tá? Na questão que existe o amor. Não é verdade? Às vezes a gente não quer se apaixonar, né? Por alguém que a gente acaba se apaixonando. Às vezes a gente não quer gostar de quem a gente acaba gostando. Às vezes a gente cria expectativa em cima de pessoas que não vão poder supri-las. Tá? E às vezes a pessoa diz que vai poder supri-las e não pode. Às vezes a pessoa diz que não pode. E a gente, mesmo assim, acha que vai ser diferente. Mesmo assim, acha que vai poder mudar essa pessoa e mudar a pessoa. Né? Infelizmente não é assim. Bom, eu tô vendo alguém, meus amores, que tem sentimento por vocês. Por mais que tenha feito vocês sofrerem. Porque eu tô vendo muito sofrimento. Carta de caminho junto com a cruz aqui. Literalmente. Vocês pensando seriamente em largar essa pessoa. Seja a pessoa que tá afastada. Vou desistir dessa pessoa. Tá um pouco confusa se faz isso ou não. Mas vou desistir de ter um relacionamento sério com essa pessoa. Vou desistir dessa relação que eu estou. Vou desistir de insistir nessa pessoa. Vou desistir. Né? Tem algumas pessoas que estão pensando em desistir do amor aqui. Que acham que o amor é dor. Que acham que o amor é sofrimento. E não, gente. O amor não é dor. O amor não é sofrimento. Né? Esses dias eu escutei uma coisa que eu achei extremamente absurda. Né? Algumas pessoas falando que o amor, quando não tem sofrimento, não é amor. E não é assim. O amor é uma coisa gostosa. Ele é pra ser sentido de uma forma bonita. Não com dor, não com sofrimento. Pode ter aquele friozinho na barriga, né? O coração batendo mais forte. Mas nada de sofrimento. Porque quando existe sofrimento, não é amor. Né? Claro que existem algumas pessoas que elas passam na nossa vida pra ensinar alguma coisa. E coincidência não foi. Entendam isso. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora pra vocês. Não existe coincidência. Algumas coisas acontecem porque realmente elas precisavam acontecer. Mas também não achem que é o destino de testando, colocando várias pessoas tóxicas no seu caminho. Colocando várias pessoas no seu caminho que não vale a pena. Ou é um karma que você tem. E você pode sim se livrar desse karma. Se você quiser, você entra em contato comigo no 11, 9, 8, 2, 5, 21, 4, 6, tá? Ou de fato, né? É você que sempre insiste em alguém no perfil errado. Você sempre acha que pode mudar. Você acha que se você se dedicar sempre, der o seu máximo, Você vai ter um resultado. E você nunca teve esse resultado que você tanto queria. Porque você se dedicou mais, você deu mais do que você recebeu. E tem que ser um negócio ali, ó. Proporcional. Não adianta só você amar. Não adianta só você se dedicar. Não adianta só você ser verdadeiro. Entendem o que eu tô dizendo? Sonhos que estou ganhando em jogos, mas... Meu amor, eu já explico em relação aos sonhos. Tá bom, princesa? Gratidão pela sua participação, tá? Então, meus amores. É justamente isso que a gente tá vendo aqui na parte amorosa. Tá? Vocês com dúvida. Vocês têm sentimento, essa pessoa também tem. Mas essa pessoa tá machucando vocês. Existe muita imaturidade. Talvez a gente esteja falando também de pessoas mais novas que vocês. Né? Ou até mesmo mais imaturas, de fato. Tá? Pode ser mais novas ou pode ser, de fato, mais imaturas em relação à atitude aqui. Né? Esses dias mesmo eu atendi uma cliente de 19 anos. O boy dela tem 38. Mas ele é extremamente imaturo e ela é muito madura. Então, não tem a ver também só com a idade. Tem muita gente mais novinha que é muito madura. Tá? Tudo bem, Ana? Beijo, meu amor. Então, entendam isso. É uma semana reflexiva. É uma semana, tá? Que vocês vão estar bem pensativos se vale a pena continuar, se vale a pena insistir. E às vezes vocês me perguntam isso, até mesmo em consulta. Jessi, vale a pena insistir nessa pessoa? Jessi, vale a pena continuar com essa pessoa? Bom, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Você ama essa pessoa? Você acha que vale a pena passar por cima dos obstáculos? Se você acha que vale a pena, então passe. Quem sou eu pra falar o que é certo ou errado? No quesito amor, conforme eu falei aqui pra vocês. Eu sou ninguém pra dizer o que tá certo e o que tá errado. Né? Ninguém manda no coração. Tá? É claro que existem algumas atitudes que estão inadmissíveis pra algumas pessoas e pras outras não. Mas é uma semana que se você tá buscando um novo amor, eu te digo uma coisa. Não tem como você querer um novo se você ainda é apegado ao seu passado. Tem alguma questão do passado. Já faz, ó, muitas lives que isso vem saindo. Pessoas que falam que querem novos amores. Mas que ainda são apegadas ao passado. É um passado de dor. Porque eu vejo que você sofreu muito. Algumas pessoas foram traídas, outras pessoas foram machucadas. Você teve que abrir mão até mesmo de si mesma. Por conta desse passado. E você não teve o devido reconhecimento. Né? Então eu tô vendo um passado que realmente machucou. Um passado que realmente doeu. E você é apegada nesse passado. Jessi, eu quero essa pessoa, mas eu quero essa pessoa diferente. Bom, eu não vejo ainda essa pessoa sendo diferente. Mas eu vejo que esse só pensar pra quem tá afastado, tá? Que essa pessoa tá na etadela. Independente se você recorreu a questões espirituais ou não. Talvez não seja nos próximos sete dias. Mas eu digo pra vocês. De sete a no máximo quatorze dias. Que é o que a espiritualidade vem falando pra mim. Vem comunicação. Sabe por que essa carta do caixão? Porque a carta do caixão, ela veio sequencial da carta dos livros. Essa pessoa vai parar de postergar. Vai parar de ficar só pensando. E vai tomar uma atitude. Pra quem tá afastado. Pra quem tá bloqueado. Pra quem essa pessoa tá mais na dele, tá mais na dela. Mas pra quem tá procurando um novo amor. Eu não tô vendo ainda isso acontecendo. Porque você vai atrair pra sua vida o que você vibra. E você tá vibrando o seu passado. Então é mais fácil ser junto do passado ressurgir das cinzas. Do que esse novo amor chegar pra você. Você não tá preparada pra um novo amor. Por que você cobra tanto do universo esse amor que não tá aparecendo na sua vida. Se você não tá preparada pra ele. E pra quem quer que essa pessoa se comunique. Pra quem quer que essa pessoa venha na sua direção. Isso vai acontecer. Jess, mas essa pessoa vem mudada? Conforme eu falei. É uma pessoa imatura. Você tem que saber que você tá lidando com uma pessoa imatura. Uma pessoa que machuca. Uma pessoa que fere. Pode ser com as fudes. Pode ser com palavras. Pode ser até com a falta da atitude. Que isso também machuca muito. Quando você é principalmente ansiosa. Você cria uma expectativa. E as coisas não acontecem. Aquilo fere. Aquilo machuca, né? Então. Eu não vejo essa pessoa mudando ainda. Mas eu vejo que essa pessoa tem um sentimento por você. Independente se é um triângulo ou não. Ah, Jess, mas ele me feriu tanto. Como que alguém que fere tanto alguém. Uma outra pessoa. Tem amor. Cada um tem um jeito de amar, né? Eu não tô falando que essa pessoa tá certa. De maneira alguma. Mas cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem os seus motivos. A gente não pode por fora. Só julgar, né? Sem entender o que levou essa pessoa a agir desse jeito. Tem coisas que não tem explicação. Vocês sabiam disso? Existem situações que de fato aqui não tem explicação. A gente tem que entender. Porque deve ter avenado as pessoas. Não só na vida amorosa. De forma geral. Agem de certo jeito com a gente. A gente se dedica tanto. A gente faz de tudo pela pessoa. A pessoa dá mancada. A pessoa magoa. A pessoa machuca. Às vezes a pessoa não acha que te machucou. Às vezes a pessoa acha que não te magoou. Às vezes pra pessoa aquilo era tranquilo. Ou até mesmo a pessoa faz isso de sacanagem. Olha a olhada aí. Adorei. Vocês entendem o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês? Nem todo mundo machuca vocês porque acha que tá machucando. Às vezes a pessoa acha que é o melhor a fazer. Nem todo mundo tem um reconhecimento que tá sendo imaturo demais. Nem todo mundo tem na cabeça. Ó, tô sendo imatura. Algumas pessoas acham. Simplesmente. Eu tô indo devagar. E essa pessoa tá querendo que eu seja muito rápida. Essa pessoa criou muita expectativa. Às vezes é isso que essa pessoa pensa. Entendeu? Nem todo mundo tem o discernimento de entender. Não. Eu falei que eu vou largar a minha esposa. E essa pessoa tá lá esperando. Às vezes não. Eu falei que eu vou largar a minha esposa. Mas eu não falei quando é. Então tudo bem. Tá tranquilo. E não é assim. Tá? Mas conforme eu falei pra vocês. Cada cabeça é uma sentença. Não tem como. A gente querer entender. Existem coisas que de fato não tem explicação. Não tem como entender muita coisa. Tem coisas que a gente consegue entender como tem muita coisa. Que infelizmente não tem explicação. Não tem como entender. Não tem o porquê aquilo aconteceu. Simplesmente aconteceu. Aí vocês falam. Onde é essa? Mas você diz que nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Às vezes essa pessoa agiu dessa maneira. Pra... Opa! Aprenda a controlar a sua ansiedade. Opa! Espera mais um pouquinho que essa pessoa tá vindo pra você. Mas ainda não é o momento. Ou então essa pessoa não é pra você. Quantas pessoas... Gente, eu tava esses dias fazendo até uma reflexão. Sabia? Tava fazendo uma reflexão. Gratidão, meu amor. Seja bem-vinda. Que às vezes a espiritualidade, né? Independente da sua crença. Ela livra a gente, né? A espiritualidade em si só livra a gente de tanta coisa ruim. Quantas coisas a gente já não pediu pra espiritualidade. Que graças a Deus não aconteceu. Quantas pessoas a gente já não pediu pra espiritualidade. Que às vezes a gente não sabia que era uma pessoa a mau caráter. Que às vezes a gente... A gente olha agora, né? Que se passaram muito tempo. Que se passaram muitos anos. Caramba, se eu tivesse com o fulano, eu tinha destruído a minha vida. E é tudo que eu mais queria a ele. Aí entra na questão que a própria Padilha diz. Eu não vou trazer essa pessoa pra você enquanto essa pessoa não tiver mudada. Porque se for pra trazer a pessoa pra você sofrer, eu não vou trazer. Ah, mas a senhora prometeu que vai trazer então. Quando ele mudar, eu trago pra você. E aí tem algumas pessoas que realizam trabalhos espirituais e falam. Mas por que que tá demorando? Você quer que essa pessoa venha pra te machucar? Pra te magoar? Você quer que essa pessoa fique com você pra te destratar? Pra te maltratar? Ou você quer que seja um relacionamento saudável? Né? É como eu falei também. Quando você faz uma amarração, você não garante fidelidade. Mas a Padilha garante que o cara vai ficar com você quando você faz uma amarração. Vai ficar com você. Você vai ser oficial. Né? E vocês vão ficar juntos e tem um determinado prazo. Certo? Mas cada coisa é uma coisa. Ah, mas ele vai ser fiel a mim? Aí você vai fazer alguma coisa pro cara brochar? Mas vocês estão entendendo o que significa? Cada coisa é uma coisa. Mas ela também não vai trazer o cara pra ele ficar te humilhando. Pra ele ficar te destratando. Sabe? Claro que existem uns homens aí que são um pouquinho mais grossos que os outros. Né? Aí é questão de personalidade. É questão de fazer um adançamento. Tem casos e casos. A gente tem que aprender a separar. Por isso que existe a espiritualidade pra nos auxiliar. Quando vale a pena ter alguém, eu falo. Vale a pena. Vale a pena você fazer alguma coisa pra ter essa pessoa. Tem casos que vale a pena. Tem casos que não vale a pena. Se eu ver no jogo que não vale a pena você ter essa pessoa. Eu te falo. Olha só. Esse cara vai te arrebentar. Como aconteceu na semana passada. Entendeu? Tem muita gente aí que acha 3 mil reais pra fazer uma amarração. Um absurdo. Semana passada a menina falou pra mim. Eu te pago 6. Mas eu quero ele aos meus pés. Eu falei. Olha só. Não vou fazer nada não. Por que você não vai fazer nada? Simplesmente porque eu vi no jogo. Que ele era um rapaz que batia nela. Que iria voltar a bater. E eu não concordo com o homem batendo mulher. Então eu falei. Não vou fazer a sua amarração. Simples assim. Enquanto tá cheio de pessoas. Com medo de realizar uma amarração. Que é uma coisa tão simples. Depende a linhagem que a pessoa trabalha. Certo gente? Tem gente que quer forçar. Tem gente que quer obrigar. A amarração não tá obrigando. Dependendo da linha que você utiliza. Tem pessoa. Que ela é pra estar no seu caminho. Mas tá enrolando muito. É inseguro demais. É indeciso demais. É orgulhoso demais. A amarração faz essa pessoa se decidir logo. Entendeu? Assim como existem casos sim. Que a pessoa não suportava olhar na cara de fulano. E de repente tá mil amores. Tá? Mas daí não foi só uma amarração. Tá certo gente? Deve ter sido amarração. Com adoçamento. Com outras coisas. Mas vocês entendem? Cada caso é um caso. Então. Nesse caso da menina. Dos seis mil. Eu falei. Não vou fazer não. Eu não quero ninguém ser espancado. E depois me nojece. O cara tá aos meus pés. Vírgula. Porque ele veio me procurando. E tá me espancando. E outra coisa. Seria uma coisa que iria demorar muito. Porque a minha bomba gira não ia aceitar trazer o cara pra moça. Pra ela ser espancada também. Então ia ter conflito aí espiritual. Eu ia ter que brigar com a minha bomba gira. Entendeu? Pra ver se ela aceitava trazer alguém pra maltratar outra pessoa. Porque tudo que a pessoa queria era ter o ser de luz do lado dela. Então tem casos e casos. Por isso eu falo. É bom você se consultar com alguém que realmente seja verdadeiro. Que seja realmente honesto. Que não vai enganar você. Eu digo por mim. Eu não posso me responsabilizar pelo trabalho dos outros. Não adianta você jogar. Às vezes vem consulente atrás de mim desesperada. Entendeu? Porque jogou com uma outra pessoa. A pessoa falou absurdos. Aí a pessoa vem me procurar e fala. Ah, mas tá acontecendo. Mas tá acontecendo aquilo. E eu tipo. Mas você viu isso acontecer. Ah, não. É que eu joguei com a outra taróloga. E a taróloga falou que era isso. Pô, eu sou responsável pelo meu trabalho. Entendeu? Se a outra ficou doida, eu posso fazer o quê? Eu não tô falando que a outra taróloga é doida. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Eu sou responsável. Você tá trabalhando comigo. Você tá fazendo trabalho comigo. Você vai tirar cartas com a outra. Eu sou responsável pelo meu trabalho. Quem tem que olhar o trabalho sou eu. Porque eu que tô fazendo esse trabalho com você. Você tá em andamento do trabalho comigo. Daí você não quer pagar o valor que eu cobro da pergunta. Vai pagar mais barato pra outra. Mas o que a outra vai falar ou deixar de falar pra mim é irrelevante. Porque eu só vou considerar o que eu vejo no meu jogo. Quem garante que o que ela falou tava certo? Aí eu vou ter que jogar pra ver o que a outra jogou tá certo? Não. Então, quando você escolheu uma pessoa pra fazer um trabalho pra você, né? Você quer confirmar os trabalhos pra ver se tá tudo certo e legal? É você confiar na pessoa que tá fazendo o trabalho pra você. Não é ficar atirando pra tudo que é lado. Que uma hora o tiro pega, mas pega errado. Tá bom? Então, boa sorte, meus amores. Pra quem se conectou com o Ganesha, né? Pra vida amorosa. Desejo aí tudo de melhor na vida de vocês. Nos caminhos de vocês, tá? E é como eu falei. Tô vendo aí uma pessoa que tem sentimento, mas é uma pessoa imatura. Géssia, a gente consegue fazer trabalho pra melhorar a questão de maturidade? Vira o pensamento da pessoa. Faz o trabalho pra virar pensamento. Às vezes vocês não querem gastar também com o trabalho, mas fica pesquisando aí na internet, faz qualquer coisa, que muitas das vezes já ajuda, acaba piorando. Vocês têm que fazer com quem sabe. Vocês têm que fazer uma coisa que tenha fundamento. Tá? Tenha um propósito de fato. Que nem eu falei esses dias pra vocês. Pessoal ensinando aí adoçamento com sal grosso. O sal grosso, ele para a vida da pessoa. Ele tira coisas ruins, mas ele impede coisas boas de vir também. O que isso tem a ver com o adoçamento? O adoçamento, a gente usa mel, a gente usa fruta, a gente usa melassa, enfim. Várias outras coisas, mas sal grosso? O sal grosso vai estabilizar tudo. Então, se é uma pessoa que era pra vir pra você, a pessoa não vem mesmo, entendeu? Já tava difícil de vir, mas ia vir. Aí você vai lá e faz besteira, piora tudo. Entendeu? Tem que saber também o tipo de simpatia que você faz. Por isso, a gente também aqui na família Tarou Magia, a gente tem curso. Tem o curso de vela, tem o curso de simpatia, tem o curso de magia, tem o curso de baralho cigano. Por quê? Porque quando eu jogo as cartas aqui, os meus alunos já sabem mais ou menos a resposta, se é positivo ou não. Quando eu jogo pra você, você já vai saber se é positivo ou não. Conforme eu falei, outro dia entrei numa live que a menina tirou a carta do caixão e falou maravilhoso. É um super sim. Uma resposta de sim ou não, caixão é sim. Caixão é super negativo, gente. Só é positivo quando a gente fala no quesito transformação. Mas se é uma carta ruim, em sim ou não, é um não, com certeza. Entendeu? Só é sim pra morte. Você perguntar, fulano vai morrer? Sim. Saiu a carta no caixão. Tá? Então, tomar cuidado aí, ficar de galho em galho, né? Vou em tal live, vou em tal live, vou procurar fulano, ciclano. Escolha uma pessoa e vai trazer essa pessoa pra te ajudar. Também não adianta cruzar os braços e ficar à espera de um milagre. Tá bom? Que nada acontece. Você tem que se movimentar. Mas, voltando ao assunto que eu tinha falado pra vocês, eu tenho vários cursos de vela, de baralho cigano, enfim. Pra tudo, pra você saber o significado das cores das velas. Pra saber se não estão te enrolando. Até mesmo, às vezes você não quer fazer um trabalho espiritual comigo, mas você quer fazer com uma outra pessoa, você já sabe se o que a pessoa fez pra você tem um sentido ou não. Né? Por exemplo, acender vela azul pra pomba gira não faz muito sentido. Geralmente, a cor da vela da pomba gira é vermelha e preta, com exceção de algumas pomba giras. Eu tenho, além de Maria Padilha, eu já falei pra vocês que eu tenho outras pomba giras, inclusive já incorporei pra vocês verem, a navalha. A minha pomba gira, Maria Navalha, ela ama roxo com preto. Então, às vezes, se eu fizer um trabalho pra ela, eu posso acender tanto a vermelha e preta, que é a cor tradicional da pomba gira, a vermelha, que também é da pomba gira, a preta, que também pode ser considerada pra pomba gira, a roxo e preta, que é a cor que a minha navalha em específico gosta, ou até mesmo a amarela, que algumas navalhas aceitam. Tá? Mas, por exemplo, vocês não vão me ver acendendo uma vela amarela pra padilha, porque a vela é vermelha e preta ou preta, tá? Pode ter exceção de alguma padilha, por aí, que nem tem exceção da minha navalha que ama roxo, tá certo? Mas tem que ter um fundamento. Vocês vão me ver, por exemplo, acendendo vela preta pra emanjar, quando emanjar a gente acende azul, ou então a gente acende um branco pra ela, tá? Então, são coisas aí, são detalhes que pecam muito o pessoal, pecam muito na internet, quem não tem o conhecimento acaba caindo, né? Infelizmente. Como eu falo pra vocês também, todo cuidado é pouco, tá? Vamos lá. Agora, vamos lá, né, pra quem se conectou com a vida amorosa, quer saber aqui, né, se conectou com a opção da mão. Outra coisa que eu queria falar pra vocês rapidinho, meus amores. É sobre a questão do... De simpatia e macumba. Esses dias, uma amiga minha falou assim, Jessi, eu não sou macumbeira, eu faço simpatia. Qual que é a diferença da simpatia pra macumba? Meu amor, alguém vai receber o seu pedido, tá? Ele pode dar certo, como ele pode não dar certo. Mas você não tá jogando o seu pedido pro vento, tá? Você tá jogando pra alguém, alguém vai receber. Quando a gente faz uma simpatia, geralmente a simpatia, ela é mais simples e ela é utilizada menos elementos do que a gente utiliza pra fazer uma magia. Porque nem é toda magia que se utiliza animal. Que esses dias me questionaram, falaram, ah, mas a diferença da simpatia pra magia é que que na magia você usa animal. Depende da linhagem, né? Existem várias linhagens de magia que não se utiliza animal. Dá muito bem pra fazer um adoçamento com animal, como dá pra fazer um adoçamento sem um animal, entendeu? Depende da linhagem que você vai utilizar pra fazer. Você vai fazer na linha da Umbanda, você vai fazer na linha do Candomblé, você vai fazer na linha do Ica, você vai fazer na linha da Quimbanda, né? Dá pra utilizar como dá pra não utilizar, certo? Então, às vezes a pessoa acha que tá acendendo vela e não tem nada. Eu não tô falando que é um risco. Tô falando que tirem isso da cabeça de vocês que a simpatia não é magia, porque ela é magia também. A diferença, né? Uma pequena diferença é porque a magia em si se utiliza mais elementos. E a simpatia, ela tem uma contradição, porque simpatia vem do simpatizante. Quem são os simpatizantes? As pessoas que, por exemplo, você vê na internet, acende uma vela amarela pra pombagira, você vai acender, vai usar a sua fé e você não sabe se você pode ou não, porque você não tem conhecimento que não deveria acender a amarela, por exemplo, que deveria ser a vermelha e preta. Você simpatiza, né? Por isso, você gosta, você tem interesse, você tem curiosidade, mas você não tem um fundamento, você não é de uma religião afro, né? Que traga pra você, de fato, ali, você não tem um vasto conhecimento. Tem gente que não é da religião, mas tem parentes que são da religião, e a pessoa tem um conhecimento. Tem gente que é de berço, que nem é o meu caso, tá? Então, que você sabe ali, mas eu frequento também religião, vocês sabem, né? Mas que é um vasto conhecimento, tá? É justamente isso, a diferença da simpatia pra magia. Então, ambos você tá mexendo com a parte espiritual, só que a simpatia é uma coisa mais simples, geralmente são simpatizantes que fazem, mas existem pais de santos que fazem, eu mesma também faço simpatia. Quando que eu faço simpatia? Quando o cliente não quer gastar muito, quer fazer uma coisa mais simples. Mas é óbvio que a magia que utiliza mais elementos se torna um pouco mais forte, né? E elementos um pouco mais complexos também, né? Não é só mais elementos, mas alguns elementos mais complexos, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se torna mais forte e acaba sendo mais forte que a simpatia. Mas se você tiver fé, pode ser que aconteça, tá? É isso que eu tô falando. Mas não venha falar, ai, Jessi, você é macumbeira e eu sou só... Eu não sou nada. Bom, você pode não ser nada, mas você tem um pezinho ali na magia, por mais que você faça simpatia, tá? Então, não critica, eu só tô querendo dizer isso, não critique quem faz macumba se você faz simpatia. Porque por mais simples que a sua simpatia seja, que a simpatia significa do simpatizante, quem não tem o vasto conhecimento da religião, até Pai Santo faz simpatia. Então, é isso que eu falo que entra a contradição, né? Mas você tem um pezinho, sim. Não vem falar pra mim, não vem criticar a pessoa, né? Que nem eu falei pra vocês que vieram falar, ah, eu não sou macumbeira que nem você, não é que nem eu, porque não frequenta a religião. Mas tem um pezinho, sim, porque senão nem simpatia você faria. Alguém vai receber. E por que que não funciona a simpatia de todo mundo? Não é todo mundo que tem mão pra fazer simpatia, assim como não é todo mundo que tem mão pra fazer magia. Tem Pai Santo que é raspado, que tem as obrigações aí, mas não tem mão. Coloca a mão pra fazer um trabalho, faz certinho, a coisa não pega. Não funciona, né? Eu já falei isso pra vocês. Não é porque a pessoa é um... Desculpa falar esse termo, né? Mas é um puta de um Pai de Santo. Aí você olha outra pessoa que só frequenta o terreiro, por exemplo. Claro que o Pai de Santo, ele costuma ter um conhecimento maior. Mas às vezes a pessoa que só frequenta o terreiro, ela tem mais mão que o Pai de Santo. Aí coloca a mão no negócio, o negócio vai. E o Pai de Santo coloca a mão no negócio, o negócio não vai. Ou demora muito. Tá? Tem muita coisa aí por trás. Qualquer dia eu explico pra vocês. Mas percebam, né? Todas as lives eu tô sempre explicando alguma coisinha nova pra vocês. Jessi, o que vai depender do trabalho ser mais rápido como ser mais demorado? Vocês sabem que existe um orixá por trás das pessoas, né? Que é quem reina aí, quem tá perto de você, quem te protege. Não é só Ixu, não é só... Não é só Ixu, não é só Pomba Gíria, não é só Cigana. Existem orixás, né? Que é o que a gente fala que rege a coroa, que é a nossa cabeça. Tem alguém que cuida da sua cabeça, tá? Quando você for atrás, se você fizer um jogo de búzios, você descobre quem é o seu. Esse orixá, geralmente, pode ser um orixá mais jovial, como pode ser um orixá um pouco mais antigo. Né? Vocês concordam que um orixá mais jovial, ele faz com que as coisas aconteçam mais rápido, porque uma pessoa mais jovem, ela tem mais energia do que uma pessoa mais antiga? Então, às vezes, também você fala, ai, não funcionou o trabalho pai de santo. Funciona. Mas, de repente, o orixá dele é um orixá que é um pouco mais antigo, que vai demorar um pouco mais, né? Pra ter o resultado do que um orixá mais jovial, tá? Geralmente, quando você pega um pai de santo que ele tem um orixá mais jovial, é muito mais rápido de pegar no trabalho. Quando o orixá já é um pouquinho mais antigo, é mais demorado. Vocês entenderam? Porque o orixá é o que rege a cabeça. Por mais, ah, mas o que tem a ver? O fulano falou pra mim que tem Exu. Tudo bem, ele pode ter Exu, ele pode ter Pombagina, ele pode ter Cigano, como pode não ter. Mas ele tem um orixá, que é o que é o dono da cabeça dele. Que é o que cuida da cabeça dele. E o que é a cabeça? É o equilíbrio que a gente tem. É o que controla o nosso corpo, né? A nossa mente. Então, é o que rege a cabeça da pessoa. Se é o que rege a cabeça da pessoa e ele é mais lento, às vezes a pessoa, vamos supor, é uma pessoa que tem 25 anos, mas o orixá é o mais antigo, é uma pessoa que bota a mão pra fazer o trabalho. Como o orixá é um pouquinho mais antigo, demora mais pra ter resultado. Aí vai outra pessoa que tem 40 anos, mas o orixá é super jovial. Então, as coisas acontecem mais rápido, porque o orixá mais jovial tem mais energia. Tem tudo isso por trás de um trabalho, tá, gente? Pera aí. A imagem tá longe? Pera aí, gente, não entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. Acho que eu expliquei bastante coisa, hein? Expliquei bastante coisa pra vocês. Vocês estão conseguindo entender, meus anjinhos? Pera aí. Não esqueçam de deixar os likes de vocês. Ai, não acredito que de novo tá aparecendo a imagem virada. Tava tão certinho. E olha que a gente tá com a câmera nova aqui, hein? Depois eu vou ver o que aconteceu. Tá? Tá vendo, Erika? Porque é bom participar das lives. Aqui, cada live, eu aprendo, eu aprendo com vocês também, ensino coisas novas pra vocês. Tá? Então, tudo depende. Então, o trabalho dá certo. Fulano pode falar que ele é o baita do pai de santo. Mas se o cara não tiver a mão pra funcionar, a coisa não vai funcionar. E tem gente também que tem mão pra uma coisa, como não tem pra outra. Tem gente que tem mão pra tudo, como tem gente que não tem mão. Às vezes tem mão pra dinheiro. Você fala, nossa, o pai de santo da minha amiga. Colocou a mão, ela tava desempregada, a menina ficou rica. E eu quero trazer o pai de volta. Eu vou lá atrás desse pai de santo. Aí você vai lá atrás do pai de santo e não acontece nada. Ué? Mas pra ela funcionou, pra mim não funcionou? E aí entra o que eu falei. Pode ser que o orixá dele seja mais antigo. E pra ela funcionou na parte financeira pra você, né? Mas você não sabe se demorou ou não pra você. Pode ser que demore. Ou pode ser que essa pessoa, esse pai de santo, tenha mão pra dinheiro, mas não tenha mão pra amor. Então, tudo que ele fizer pra amor, meio que não vai funcionar. Mas pra dinheiro, é tira e queda. Como pode ser uma coisa mais demorada? Vai depender do orixá que ele tem. Tá bom, gente? Se é um orixá mais antigo ou não. Às vezes as pessoas acham que porque tá demorando, que não vai acontecer. Não é bem assim, tá? Tudo tem um tempo. Como que eu sei, mais ou menos, o tempo? Você consegue saber o tempo exato com a pomba gira, né? Ou com o ixu verídico, né? Incorporado. No caso, quem quiser fazer consulta com a padira, pode fazer comigo. Mas um tempo médio, você sabe. No jogo de búzios, das cartas, do tarô, médio. Mas exato, quem pode te passar, se quiser passar, é a pomba gira na consulta particular com ela. Tá bom, meus amores? Agora vamos lá. Pra quem se conectou, né? Com a segunda opção aqui da mão. Vida amorosa. Lembrando, quem quiser ser respondido, duas perguntas a R$35,00, pode chamar no WhatsApp, que é o 11982552146, tá? Pode deixar o comprovante lá. É o mesmo número do Pix e as duas perguntas. Deixa eu ver aqui. O que a Erika colocou? Mas eu acho que depende da pessoa que... Peraí. Que tem que ter fé. Porque o quê? Porque tem pessoas que só vai pra testar os pais de santo. Isso é verdade. Por isso que é bom também até cobrar um valor mais relevante, Erika. Porque tem gente que realmente gosta de brincar, né? Vamos só testar pra ver se é bom ou se não é bom. Então, se ele cobrar barato, a gente vai entrar no teste. Agora, se cobrar caro, tem que ser uma coisa que realmente vale a pena, né? Tudo bem, Diogo? Seja bem-vindo, meu amor. Então, bora lá pra quem se conectou com a segunda opção, né? Vamos entender aqui. É... Tavam pensando que o quê? Porque eu faço simpatia... Eu não tenho um pezinho, não, na espiritualidade. Simpatia, o próprio nome já diz, simpatizando. Você gosta do negócio, você simpatiza. Pelo menos curiosidade você tem pra ver se vai dar certo ou não. Porque senão você nem tentava fazer. É igual quando a pessoa fala... Eu não tenho mais interesse no boy, mas eu só quero fazer uma última pergunta. Ele vai me procurar? Se você não tivesse interesse, eu não queria saber se ele ia te procurar ou não. Não é verdade? Então, não fala pra mim que você não tem interesse, que você tem sim. Vamos lá. Pra quem se conectou o universo com a segunda opção da mão. Como serão os próximos sete dias no amor? Começar aqui pelo baralho da vovó cigana e a gente já vai pro tarô, tá? Os próximos sete dias na vida amorosa. Gente, lembrando que quem quiser uma consulta particular ou um trabalho espiritual ou até mesmo se tornar meu aluno, aluna de baralho cigano, do curso de velas, do curso de tarô, do curso de magia, do curso de simpatia, do curso de hipnose. 11, 9, 8255-2146. 11, 9, 8255-2146, tá? Traz pra mim o universo. Vida amorosa nos próximos sete dias. Pá! Que a carreira é tudo! Que a carreira é tudo! Começamos bem, cavaleiro O sol, ai que lindo! Falando de uma luz aí no final do túnel Bom, pra alguns casos, se a luz mora longe de vocês Mas tem muito sentimento Ou até mesmo se a pessoa está longe Pode estar viajando, trabalhar viajando Ai meu Deus do céu Que coisa mais linda Pra quem se conectou com a segunda opção Vocês estão de parabéns aqui, tá? Fala de alguém que tem sentimento por vocês Vocês não estão amando sozinhos, tá? Existe alguém que realmente gosta muito de vocês Existe alguém que tem apego em relação a vocês Existe alguém que pode morar longe Pode estar longe Mais longe de corpo Porque a alma, o coração, o sentimento pertence a vocês Independente aqui, meus amores, se é um triângulo amoroso ou não É alguém que pensa em vocês de noite, noite e dia É alguém que tem muito, muito sentimento Gente, estou muito feliz Agora vamos tirar que não parou Que a gente já papeia mais, tá? Porque às vezes eu me empolgo E vou falando e vou falando Se eu estiver falando demais, vocês podem me falar Você está falando demais, gente Fica quietinha Quem se conectou com a segunda opção, gente? Para a parte amorosa aqui Vocês estão de parabéns Vamos ver aqui a energia Energia de movimentação, né? Se essa pessoa estiver afastada Eu vejo essa pessoa se movimentando, tá? E alguém que quer coisa séria com vocês Vamos lá Para a maioria dos casos Não esqueçam de adaptar a realidade de vocês Energia para os próximos sete dias Na vida amorosa dos meus amores Que se conectaram com a segunda opção Olha só Merece até um print a tela Que nós estamos aqui com seiscentas e cinquenta Peraí, seiscentas e sessenta e três pessoas E quatrocentos e vinte e um likes E a gratidão, meus amores É assim que eu gosto Todo mundo participando Tá? Eu amo estar aqui com vocês Com a energia de vocês Com essa galera Quem é novo no canal Peço para vocês se inscreverem Para ajudar a nossa família a crescer cada dia mais Essa semana vai ter várias novidades aqui no canal Vocês conseguem acompanhar tudo Pela aba de comunidade aqui do canal Gente, observação Eu fiquei sabendo hoje Que tudo que eu postar na aba de comunidade Aqui do canal do YouTube Vai ficar disponível só vinte e quatro horas Depois eles retiram Então procurem todo dia dar uma olhadinha Que as novidades que forem tendo Eu vou postar aqui E quem não me segue no meu novo Instagram Que é Arroba Taróloga Jéssica Navidade Com o demudo no final Me sigam lá Para vocês acompanharem nos stories Olha que chique As novidades também Tá? Então vamos lá Energia para a vida amorosa Nos próximos sete dias Para os meus amores Que se comentaram com a segunda opção Ó Nesse caso A carta da morte Sai positiva Porque ela sai no início Tá? Presos também Numa situação Tentando ser forte Aqui meus anjinhos Ixi Por que esses pensamentos E os instáveis? Meu culto imperador É Esse aqui é o puro orgulho, né? Ou seja Luz aqui que é orgulhoso Ou são vocês Que são orgulhosos aqui Tá? Mas alguém tem sentimento Por vocês Tá gente? Há uma semana Que de fato Você estará presa Na energia dessa pessoa Essa pessoa vai puxar O seu pensamento Tá? Essa pessoa vai tentar ser forte Se segurar Não procurar vocês Mas essa pessoa vai procurar Tá? Essa pessoa não vai aguentar E vai procurar Uma pessoa também Uma dica aqui Para quem se conectou Com a segunda opção Que não aceita perder Tá? E não estou falando Para vocês saírem falando Ser de luz aí Que vocês estão com alguém Mas eu estou falando Que além de ser uma pessoa orgulhosa É uma pessoa que não aceita perder Se de repente Essa pessoa pensasse Que você está com alguém E passasse pela cabeça Da ser de luz Aqui que você tem alguém Essa pessoa Meio que entraria em desespero Tá? Então fica a dica aí Se você quiser fazer alguma coisa Aí é seu critério Só estou falando Que saindo nas cartas Uma pessoa que não pode Nem cogitar Que você tem alguém Porque essa pessoa morre de ciúme Tá? E o imperador gosta das coisas Do jeito dele Então é uma pessoa Que não ia aceitar muito bem Aí saber que você tem outra Ou outro Tá bom? Agora vamos tirar Mais cartinhas Aqui no tarô Mas assim, gente Comunicação vai rolar Sim, vai ter Tá? Pode demorar um pouquinho Para alguns casos Mas, ó Vem novidade Até mesmo Para quem está querendo Coisa séria Quem está querendo conhecer Uma pessoa nova Você quer conhecer Um novo amor Tem chance de um novo amor Tá? A dica até falou agora Para mim Que pode voltar O novo Voltar o novo amor É perfeito Voltar o antigo amor E vir um novo amor Tá? Semana muito boa Para a vida amorosa Para quem se conectou Com a segunda opção Pode ter duas opções Ou mais, tá? Dependendo dos casos Próximos sete dias Na vida amorosa Dos meus amores Que se conectaram Com a segunda opção Gente, se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Deixa o like Nos próximos sete dias Na vida amorosa Tchau Tchau Sete de ouros Dez de espada Ai, Deus Tá focando no dinjim aqui? Tá se sentindo exausto Meu amor Seis de espada Ô, Deus Socorro Dois de paus Oito de espadas Tirar mais uma Mais uma carta de corte Só a vez Raios de copas É Ah Então, ponto Dois de ouros Ô, gente Deixa eu falar uma coisa Para vocês Alguns casos aqui, ó O ser de luz Tá precisando resolver Alguma questão financeira Tá? Tá enrolado aí Alguma questão financeira Tá se sentindo sacrificado Longe de vocês Às vezes Tá longe de vocês Pelo fato, né Que tá resolvendo Alguma questão de dinheiro Tá bom? Mas essa pessoa Quer estar com vocês Eu vejo essa pessoa Ó, indo na direção de vocês Ó, vocês comemorando Aqui Deixa eu tirar mais uma cartinha Essa pessoa Existem algumas coisas Que essa pessoa Não consegue enxergar ainda Tá? Porque olha aqui, ó A gente tem aqui Oito de espadas Como se a pessoa Tá vendo a pessoa Aqui, ó Vendada Então tem situações Que essa pessoa Não consegue ainda enxergar Tá? Eu não tô vendo Nem por uma falta De maturidade Mas eu tô vendo Que essa pessoa Tá tão focada Na questão financeira Pra alguns casos Que a pessoa Tá tentando Não focar tanto Na parte amorosa Tanto que eu falei Pra vocês Por mais que a pessoa Tente se segurar Que saiu a energia Da força Eu vejo essa pessoa Aí se comunicando Com vocês A pessoa não vai aguentar Tá? Pra quem espera aí Que é um novo amor Vou falar uma coisa Pra vocês Vai aparecer um novo amor Mas é um novo amor Que pode não estar Também financeiramente falando Tá? Pode ser alguém aí Que pode até ser um empresário Mas pode ser um empresário Que não tá com a condição Financeira tão boa Nesse momento É alguém que tá tendo Que resolver Alguma questão De finanças E veio muito forte Pra mim Alguma questão De justiça Por mais que não tenha Saído aqui a carta Né? Propriamente dita Da justiça A espiritualidade Fala comigo A todo instante Vocês sabem disso Então a espiritualidade Pede pra falar pra vocês Se vocês querem Um novo amor Tem muita chance De vindo Mas talvez seja alguém Que não esteja Com muito dinheiro Tá? Pode até ser empresário Pode até ter cargo alto Como pode não ter Mas estar com a condição Financeira aí Meia balançada Tá preocupando Muito essa pessoa Tá bom? Então essa pessoa Pode vir Com seus caminhos As coisas iniciarem Mas 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 Não é essa semana Que a pessoa Já te pede De namoro Né? Porque Por mais que seja Alguém pra coisa séria A pessoa precisa resolver Essas questões Primeiro Mas ó Vocês vão comemorar Muito Pra você Que espera Resolver alguma questão Aqui nas finanças E pra alguns casos Essa pessoa Pra mim é dividida Né? Porque a gente saiu Na energia do imperador O imperador Ele impera Tá por cima Sempre quer estar com as questões Das finanças Tudo em dia Então quer estar com a questão Das finanças Tudo em dia E não tá tudo em dia Né? Tá preocupando essa pessoa Alguma situação Tá preocupando essa pessoa A pessoa tá de fato aí Dividida O amor Ou o dinheiro Né? E também é uma pessoa Que se preocupa muito Com isso Tá gente? O imperador Ele se preocupa muito Com estar com a vida financeira Ok Então não esqueçam De adaptar a realidade De vocês aí Mas eu vejo novidade Pra quem quer um novo amor Né? Conforme eu falei Eu vejo aí alguém Vindo pros caminhos De vocês Tá? E vejo também Meus anjinhos Quem tá afastado Se comunicando Tá? A pessoa aí Vindo de fato Procurar vocês A pessoa vindo de fato Atrás de vocês aqui Tá? Se comunicando Por mais que esteja longe Por mais que esteja viajando Por mais que mora longe Por mais que esteja afastada Tá bom? E outra coisa Que pode pedir pra falar também Pode ser que vocês tenham Uma classe social diferente aqui Certinho meus amores? Lembrando É isso mesmo Que a nossa princesa Colocou ali A consulta particular Ela é a partir De 150 reais Então aproveitem Aqui a hora da live Que é 35 reais Duas perguntas Né? Vocês perguntam pra mim Qual que é a vantagem De estar na live Porque vocês estão Se conectando Em tempo real E além disso Vocês pagam Muito mais barato Na pergunta Vocês podem fazer a pergunta As duas perguntas No meu privado Né? Então vocês vão mandar O comprovante Tá? E as duas perguntinhas Pra mim Certinho? Que eu respondo Assim que eu encerrar a live Peraí Gente Eu tô recebendo Tais pix aqui já Mas assim que terminar a live Só que eu vou responder Gratidão a todos vocês Agora vamos lá Vamos fazer o nosso momento Aí de transição Nosso momento de cura Nosso momento de Prosperidade Vamos Então vamos juntos Eu vou pedir pra vocês Nesse momento Silenciarem tudo Ficar em um ambiente Totalmente tranquilo Colocar o fone de ouvido Se vocês tiverem A possibilidade De fazer isso Coloquem o fone de ouvido De vocês Eu quero que vocês Fechem os olhos De vocês Por favor Tá? E primeiro Né? Pro pessoal Que almeja a cura Pra você que tá precisando De cura Nesse momento Tá? Seja uma cura emocional Seja uma cura De uma ansiedade Seja uma cura De uma depressão Seja uma cura Até mesmo De alguma enfermidade Se você tiver alguém Na família Também estiver precisando Tá? De uma cura Eu quero que você Mentalize neste momento Tá? Essa pessoa Por favor De uma cura emocional De uma cura emocional De uma cura emocional De uma cura emocional Seja uma cura emocional De uma cura emocional De uma cura emocional Vamos lá. Feche os olhos de vocês, meus amores. Então, mentalizem, né, essa pessoa que vocês precisam de cura ou até mesmo soltar para o universo, né? Porque às vezes a ansiedade, ela acaba atrapalhando. Nessa pessoa veio na sua direção. Conforme eu falei para vocês, vocês atraem aquilo que vocês vibram. Então, se vocês vibram o amor, se vocês vibram o se sentir amado ou amado, é isso que vocês atraem. Também se vocês vibram, ao contrário, é o que vocês atraem. Então, se você tem alguém que você precisa simplesmente acreditar no universo, né? Olha só, ela começou a chorar, gente. Tem muita gente que está sofrendo, né? Tem muita gente que está com dor. Mas não é só dor física, é dor emocional, é dor no coração. Feche os olhos de vocês. Escutem apenas o som da minha voz e esse som dessa música que eu difumio. Deslazer a mente de vocês, nesse momento. E nesse mesmo momento, vocês podem perceber a energia de cura tocando em vocês. É uma energia tão leve, tão gostosa. É uma energia que tira toda dor. Você consegue sentir. Tem pessoas que vão se sentir arrepiadas. Tem pessoas que vão sentir vontade de chorar. Não tem problema, faz parte do processo. Tem pessoas que vão se sentir calafrios. Mas não tem problema. Tá? Apenas sinta. É o seu momento espiritual, tá? Independente da sua religião. Eu quero que você sinta essa energia de cura tocando na sua cabeça. A planta da sua cabeça. O alto da sua cabeça, perdão. Na sua cabeça. No seu nariz. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Na sua garganta. Algumas pessoas têm um nó na garganta. Algumas pessoas que estão aqui comigo, estão com vontade de falar certas verdades. Para o ser de luz. Ou para alguém. Você precisa colocar para fora de alguma maneira isso. Só que você sabe que se você colocar para fora. Aquilo vai te causar. Talvez uma dor pior. Ou consequências. Das suas palavras. Então, eu quero que você sinta essa luz tocando na sua garganta. E hidratando esse nó. Que faz até com que você se sinta sufocada à noite. Por alguns casos. E essa luz passa pelo seu ombro. Toca no seu coração. Toca nos seus braços. Toca nas suas mãos. Toca nos seus dedos. Toca nos seus dedos. Toca nos seus dedos. Toca no seu estômago. Toca na sua barriga. 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 Toca nas suas pernas. Toca no seu joelho. Toca na sua barriga. Toca na sua canela E agora sim, toca na planta dos seus pés E nos seus dedos Cada dedo do seu pé Se sinta sendo tocado ou tocada nesse momento Aonde dói, aonde te fere, aonde te machuca E tendo plena certeza nesse momento Que toda dor já foi embora Que todo sofrimento já foi embora Que toda angústia já foi embora E que todo medo também já foi embora Agora eu vou pedir pra vocês Abrirem os olhos Quem fez essa meditação Mas pode ouvir devagarzinho, tá? Não precisa ser tão rápido Quem fez essa meditação comigo? Eu quero saber o que vocês sentiram Qual foi a sensação? Quem fez, compartilhe com a gente Conte pra gente Qual que foi a sensação? Como vocês se sentiram, meus amores? Alguém sentiu arrepio? Alguém sentiu calafrio? Contem pra mim Qual foi a sensação de vocês? Vou esperar vocês comentarem, tá? Contem pra mim Como é que foi? Foi uma meditação rápida Porém eficaz Pra tirar toda a dor Pra tirar toda a mágoa Pra tirar todo o sofrimento Porque às vezes, gente Tem tanta coisa que a gente gostaria de falar E a gente não pode, né? Como dizem Dá vontade de falar Mas parece que o ser humano Peca por falar demais E às vezes a gente nem fala demais A gente simplesmente fala a verdade E a verdade dói A verdade incomoda E a verdade machuca muita gente Magoa muita gente Então nem a verdade mais A gente pode falar Peraí, deixa eu colocar aqui A mão Pra saberem qual opção Que nós estamos Então às vezes parece que nem isso A gente pode falar mais, né? Nem a verdade Pra cá Tá Vou colocar Peraí Já vou ler os comentários de vocês Ficou bem certinho Primeira e segunda opção Coração acelerou, gente? Que legal Ninguém sentiu arrepio? Eu acho que a pessoa que sentiu arrepio Não se manifestou aqui na live Porque teve alguém que sentiu E teve alguém também Com sensação de tristeza Que saiu, né? Bom Eu fico bem feliz Que vocês estejam melhor Neste momento Né? Agora Peraí Deixa eu ver O que vocês estão colocando aqui Coração acelerou Isso aí Ninguém sentiu Calafrio Arrepio Vontade de chorar Nada disso É uma sensação De fato Libertadora Né, gente? Falem a verdade Peraí Peraí Agora Duas perguntas A 35 reais Lembrando que o meu Pix é o 11 9 8255 21 21 4 6 11 9 8255 21 4 6 As meninas estão passando o Pix aí pra vocês, tá? É o mesmo número de WhatsApp O pessoal que já fez Encaminhou o comprovante Assim que terminar a live Eu vou responder Certinho, meus amores Agora vamos lá, né? Pra quem quer atrair dinheiro Pra quem quer atrair prosperidade Todo mundo fechando os olhos Quem quiser, é claro Fechando os olhos Colocando fone de ouvido de vocês Fechando os olhos Colocando fone de ouvido Fiquem em um ambiente silencioso Relaxem totalmente o corpo de vocês Esvaziem a mente de vocês Nesse momento Eu quero que vocês tirem qualquer tipo de preocupação Na cabeça de vocês, tá? Qualquer tipo de dúvida Qualquer tipo de incerteza A gente vai materializar Aquilo que você tanto quer Seja passar em um concurso Seja conseguir emprego Seja subir de cargo Seja atrair clientes Aquilo que você tanto quer Porque o dinheiro tem que vir de algum lado, né? Sem trabalhar É difícil de aparecer A menos que alguém Vê esse dinheiro pra você, tá? Então Se de repente tem algum dinheiro Travado na justiça Se de repente tem algum dinheiro Parado pra você receber Se tem alguém que tá devendo vocês Eu quero que você mentalize Essa situação Com os olhos fechados mesmo Eu quero que você mentalize Nesse momento Na sua frente Acontecendo Você vai visualizar Na sua frente Acontecendo Essa pessoa Que tá te devendo Te pagando Essa pessoa Que ficou te dar Um dinheiro Te dando Você passando No concurso Que precisava passar Você entrando Nessa empresa Que você quer entrar Sem dúvida Esvazia todo Qualquer tipo de dúvida Da sua cabeça Da sua mente Você só vai visualizar Coisa positiva Nesse momento A gente não permite dúvida Nesse momento A gente só permite certeza Então nesse momento Você vai tendo certeza De tudo Você vai tendo certeza Que você vai conquistar Tudo aquilo que você gostaria Então se visualize Conquistando Tudo aquilo Que você merece Tudo aquilo que você quer Se visualize Nesse momento Meus amores Conquistando Aquilo que você Tanto quer Feche os olhos E veja Veja do que você é capaz Veja que você vai receber Esse dinheiro Veja Que esse dinheiro Que tá travado Ele se trava Nesse momento E você vai receber Esse dinheiro Veja a fartura Ai Jess Eu tô trabalhando Então sinta a fartura Porque esse dinheiro Independência Pouco é muito Ele vai se transformar Em muito Vai dar pra você Pagar todas as suas contas Vai dar pra você Fazer as compras de casa Você vai se vestir bem Você vai comer bem Você vai ter uma vida Em abundância Daqui pra frente Sinta isso Se veja Tendo uma vida Abundante Tire qualquer dúvida Da sua mente Não tenha dúvida Existe justiça Chegando pra você Eu sei que você Que tá aqui Nesse momento Muitos Muitos 99% dos casos Independente Se você tá na live Ou se você vai assistir Depois desse vídeo Gravado Você vem pedindo Justiça pra espiritualidade Você vem pedindo Ajuda Pra suas finanças Pra espiritualidade E a espiritualidade Nesse momento Tá trazendo Pra você Eu quero que você Ajunte as suas duas mãos Uma do lado da outra Mas aberta As duas mãos De olhos fechados Uma mão do lado da outra Aberta E nesse momento Você vai sentir Como se alguém Tocasse nas suas mãos Ou vai sentir Uma energia Vai sentir A sua mão mais fria A sua mão quente Ou coçando Você vai sentir É a espiritualidade Tocando nas suas mãos Nesse momento Trazendo Pra suas mãos Fatura Trazendo Trazendo Pra suas mãos Prosperidade Trazendo Pra você Aquilo que você Tanto quer Agora Nesse momento Pode fechar Suas mãos E receber Aquilo que você Tanto vem esperando Da espiritualidade Pra receber Seja o dinheiro Dessa pessoa Que ficou De te pagar Seja o emprego Que você Tanto queria Seja a oportunidade Que você Tanto queria Receba Nesse momento Aquilo que faz Tempo que você Quer receber Aquilo que você Vem esperando Faz tempo Da espiritualidade Receber Receba Nesse momento Segure Nas suas mãos Fecha As suas mãos E receba O que você Tem pra receber Que nesse momento A espiritualidade Tá trazendo Justiça Pra todo mundo Que tá aqui Você pediu Você pediu Um sinal Do universo Você pediu Um sinal Da espiritualidade Você pediu Justiça Você pediu Estabilidade No lugar Que você Tá Você conseguiu Esse emprego Agora E você Falou Pra espiritualidade Eu preciso Desse emprego É o que eu Mais preciso Nesse momento Verdade Eu preciso Desse emprego É o que eu Mais preciso Nesse momento E a espiritualidade Tá falando que é seu Que você Vai ficar aí Que vem algo Bem melhor Pra você Mas se você Quer tanto Agora O que vai te ajudar Recebe O seu emprego Se é isso Que vai te ajudar A espiritualidade Tá te dando A espiritualidade Vai te dar Coisa bem melhor Mas o pouco Que você vai ganhar Nesse emprego Vai se transformar Em muito Porque você Vai conseguir Pagar todas As suas contas Você vai conseguir Comprar tudo aquilo Que você quer comprar Nem você Vai acreditar No tanto Que a espiritualidade Vai transformar Esse dinheiro Que tá sendo Colocado nas suas mãos Então receba Nesse momento Receba Abundância Nos amores Agora pode abrir Os olhos Devagarinho E voltando Aqui comigo Quero saber Quem participou Na sessão De abundância Aqui Comigo Que a espiritualidade Esteja presente Meus amores Na vida De cada um De vocês Tá E é o que eu sempre falo Amém É segunda-feira E toda segunda-feira Sem exceto Né Não tem exceto Aqui Todas Eu peço Por todos os inscritos Aqui no canal Eu peço Por todo mundo Que deixa o like Todo mundo Que compartilha Todo mundo Que ajuda a família Taromagia Crescer Porque é aquela história Uma mão lava a outra Não adianta a gente Ficar esperando Do próximo Aquilo que nem a gente faz Então se a gente Não contribui Pra que o canal cresça A gente não participa A gente não curte A gente não se inscreve A gente não faz nada Pra crescer Porque a gente quer Que a pessoa A espiritualidade Que tá com a pessoa Ajude a gente Mas agora Quem tá Com a família Taromagia Quem tá contribuindo Com o crescimento Que vocês cresçam Cada dia a mais Que a espiritualidade Esteja cada dia a mais Presente na vida de vocês Não deixando Faltar nada Tá Trazendo cada dia a mais Estabilidade Pra vida de vocês Saúde Caminhos abertos Prosperidade Que o dinheiro Que entrar na vida de vocês Que ele renda Que não seja um dinheiro Que passa pela mão de vocês E que vai embora Mas que seja um dinheiro Que ele de fato Renda Tá Que ele entre E que ele fique Se for pra entrar Embora Melhor que nem entre É pra entrar E é pra ficar Que vocês não tenham Gastos Né Desnecessários Tá Que a vida de vocês Seja muito abundante Tá gente É o que eu desejo Do fundo do meu coração Que vocês vivam muito E com muita felicidade No coração de vocês Na vida de vocês Tá Agora vamos saber Né A vida financeira De vocês Como é que vai ficar Né Meus anjinhos Pessoal não tá colocando Ninguém participou? Vocês participaram Da segunda fase Agora Pra prosperidade Meus amores Quem participou O que que sentiu Se puder compartilhar Com a gente Se puder compartilhar Com a gente O que que tá sentindo Eu ficaria muito feliz Deixa eu ver aqui Os comentários De vocês Ó A monitoria tá falando Mas e o pessoal? Cadê o pessoal? Interagindo comigo Quero saber Quero saber de vocês Participaram? Gostaram? Qual a sensação? Participaram? As meninas da monitoria Participaram? Mãos quentes Que legal Alguém sentiu A mão gelada? Ou só a mão quente? Deixa eu ver Todo mundo participou Da monitoria Quem é que tá chorando Gente? Deixa eu ver aqui Beijo Minha bonequinha Tudo bem Ananda? Quanto tempo Meu amor Ananda é das antigas Tá comigo Acho que quase Três anos já Quase o tempo Do canal Bora lá Gente Agora saber Então Da vida financeira De vocês Para os próximos Sete dias Né? O que que A espiritualidade Revelar pra vocês Bora saber Em três cartinhas Primeira opção Aqui De Ganesha Segunda opção Da Oi Segunda opção Da mão Tá? Vamos lá Então Ganesha E mão Deixa eu colocar Mais pra cá Gente Vou colocar a mão Até aqui Pra vocês conseguirem Enxergar Então pra quem Se conectou Com a primeira opção De Ganesha O que que a espiritualidade Revela nos próximos Sete dias Para as finanças Como serão Os próximos Sete dias Na vida financeira De quem Se conectou Com a primeira opção Vamos ver aqui Meus amores Ó Começa com um pouquinho De dificuldade Pera aí Mais um pouquinho De dificuldade Mas é coisa passageira Tá? Ui Vou tirar mais cartas Eu ia tirar só três Vou tirar cinco E a carta de corte Tá pedindo pra vocês Tomarem cuidado Com a questão de inveja Aqui ó Chave na mão De vocês Gente Vou tirar tudo Tá? Não ia tirar Mais tudo Que tá aqui Gente Vocês são pessoas Bem emotivas Né? Mas ó Tá pedindo de fato Aqui pra vocês Pararem de agir Tanto com o coração Tomar cuidado aí Com quem anda Frequentando a casa De vocês Com quem vocês confiam Tomar cuidado Com algum familiar Aqui Ou até mesmo Amizade Sabe aquela amizade Você fala Ah eu tenho fulana Como se fosse minha irmã Eu tenho fulana Como se fosse minha irmã E na verdade A pessoa tem muito inveja De vocês E vocês sabem Que a inveja Pior do que a da cuma Pior coisa que existe Então Eu tô vendo de fato Algumas dificuldades Aqui Por conta de inveja Tá? A vida financeira De vocês Tende a fluir sim Mas se vocês Ficarem alerta Carta da raposa Aqui pedindo alerta Pra vocês Tá? Então fica de olho Quem é essa pessoa Que tem tanta inveja Minha Bom A espiritualidade Traz pra mim Que bem tipo Daquela pessoa Você vai saber Quem é Tá? E a mulher aqui Que você posta Uma coisa na rede social A pessoa corre e olha É uma das primeiras Pessoas a olhar Você acaba de postar Sempre é uma das primeiras Pessoas a olhar Tá bom? Ou é alguém Da sua família É mulher Ou alguém Da sua família É uma pessoa Não tão mais velha É uma pessoa jovem Tá? Na faixa de 20 e pouco 30 e poucos anos É uma pessoa Que você postar as coisas Na rede social A pessoa corre e olha Não que todo mundo Que corre e olha Que você pode nascer De sua certa de invejosa Não Foi um alerta Que a espiritualidade Trouxe pra quem Se conectou aqui Com a primeira opção Tá? Então muito das coisas Que vem travando aí Os caminhos de vocês Cuidado Com quem vocês colocam Dentro da casa de vocês Realmente A gente tá falando De pessoa invejosa Tá? Pessoa aí Que na verdade A inveja dessa pessoa Se dá Por uma admiração secreta Que essa pessoa tem A pessoa admira vocês Sabe? A pessoa olha E fala Que pessoa bonita Que moça bonita Que rapaz bonito Né? Que pessoa inteligente Como que ela consegue As coisas e eu não Como é bonita desse jeito Como chama tanta atenção E eu não Isso causa inveja Nessa pessoa Tá? Pra alguns casos Essa amizade Não frequenta mais sua casa Mas já frequentou Por muito tempo E alguém que de fato Aí ó Tenho muita inveja De vocês também Eu recomendo vocês Tomarem banho Meus amores De alecrim Tá? Do pescoço pra baixo Diluído em dois litros de água Tá bom? Se vocês quiserem aprender Mais coisas pra fazer Mais simpatias Mais banho de ervas Tem os cursos Tá? Você pode entrar em contato No meu WhatsApp Que existem cursos Pra vocês aprenderem Ou até mesmo Numa consulta particular Comigo Eu ensino Tá? Só me chamar no 119-8255-2146 Quem quiser aproveitar Vocês também Como uma forma de proteção E limpeza E limpeza Eu não tô vendo De fato demanda aqui Mas eu tô vendo Algumas travas Alguns bloqueios Que irão desbloquear Né? Esses bloqueios aí Eles vão destravar Mas ó Chave nas suas mãos Quer que as coisas fluam Cuidado aí Com quem vai Na sua casa Tá? Cuidado com quem Frequenta a sua casa Tá bom? Meus amores Às vezes é alguém Que não frequenta mais Mas já frequentou Ou pode ser de fato Uma mulher aí Vinculada à sua família Tá? De repente Pode ser Uma prima Né? Uma tia Como eu falei Uma amiga Até mesmo uma irmã Né? Ou Não sei De repente É Como que é o nome? Até fugiu o nome agora A madrasta Do seu filho Pode ser alguma coisa Nesse sentido também Tá? Qualquer pessoa aí Que já frequentou Pode vir frequentar A sua casa Eu venho na faixa de idade De 20 e pouco A 30 e poucos anos Tá? Mulher Que tem inveja de você Tá bom? Tem gente que não gosta de você Na verdade É uma admiração secreta Que essa pessoa tem Por que secreta? A pessoa te admira Pra caramba E tem inveja disso De como você consegue Se sobressair nas coisas De como você consegue Driblar As dificuldades E sempre se sair por cima Né? Se sair não Sempre sair por cima Por mais difícil que seja Pode vir as provas Mas você sai por cima Você não fica por baixo não Meu bem E não vai ficar Se é da formidão A magia A gente não aceita Só que ó Cuidado com a parte emocional Para de ficar com dó Tá? Às vezes você sabe Quem é a pessoa E você fica com dó Ou às vezes você Se deixa levar Ai coitadinho Vou colocar pra dentro Da minha casa Só porque pediu desculpa Vou entrar de novo Alerta aqui Tá? Para de agir Com tanta emoção E aja com a razão É a dica aqui Da espiritualidade Começa com dificuldade Mas depende de você Ó Pras coisas fluírem Tá bom? Mas é mais uma semana Pra alerta mesmo Tá bom? Meus amores Muito boa sorte aí Pra quem se conectou Com a primeira opção Porque enquanto Né? Só é o alerta Tá bom? O problema é quando Começa a quebrar coisa Dentro de casa Sabia, gente Que inveja faz isso? Quebra televisão Quebra celular Quebra carro Quebra, né? Aí começa a ter prejuízo Pra vocês Então sempre tomar cuidado Com isso Tá? A casa de vocês Não é pra qualquer um entrar Tá? Da porta pra fora É uma coisa Da porta pra dentro É outra coisa Bem diferente Tem que ser pessoas Selecionadas O que eu escuto muito É o pessoal Ai, mas eu não deixo Qualquer um Entrado em casa E o pouco que deixa entrar É a galera Que não deveria entrar, né? Então abre seu olho aí Tá? Se tiver na dúvida Se confia na pessoa ou não Faz um jogo Pra ver se você pode Confiar nessa pessoa ou não Ou comigo Ou com alguém Da sua confiança Mas cuidado aí Com quem vocês confiem Tá bom? Bora lá agora Pra quem se conectou Com a segunda opção Da mão Tá? Vou colocar a mão aqui Estou linda essa mão Eu uso em vários trabalhos Gente Vamos lá Harmonia Paz Muitas outras coisas Dá pra utilizar a mão Vamos lá Vida financeira Nos próximos sete dias Os meus amores Que se conectaram Com a segunda opção Obtchau Ori Obtchau Eita Pessoal Pessoal Assistiu as suas opções E deram no pé Vamos lá Tchau Ori Tchau Peraí 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 gente Vamos lá Vida financeira Para os próximos sete dias Os meus amores Que se conectaram Com a segunda opção Bora lá Meus amores Vamos lá Os próximos sete dias Para a vida financeira Bom Começa com um pouquinho De dificuldade Mas aqui sai Carta espiritual Atenção Ixi Pode ser alguém Atrelado A um Ex-relacionamento Seu Fazendo trabalho Espiritual Para tentar te prejudicar Ou até mesmo Amizade Mas sai muito forte Para esse relacionamento Gente Outra carta espiritual Bicho Maria Deixa eu ver aqui Mas vem novidade Para vocês Vem novidade Mas tem trabalho espiritual Eita Trabalho correndo aqui Pode ser uma ex-amizade Sua Fazendo trabalho espiritual Para tentar te prejudicar Vou tirar mais as outras cartas Que estão aqui Pode ser ex-amizade sua Pode ser Alguém atrelado a eles Ou é ex-amizade sua Ou é a mulher Do seu ex-boy Seu ex-crunch Seu ex-ficante Ex-marido Recorrendo a trabalhos espirituais Para prejudicar de fato A sua vida financeira Tá bom Tentando aqui Varrer a sua sorte Saíram muitas cartas espirituais Que podem futuramente Trazer alguns desgastes Para vocês Meus amores Mas assim Tomar cuidado Com a questão de saúde Porque existem trabalhos espirituais Gente Tem doença Espiritual Tem doença que aparece Que não é doença mesmo Que o médico não descobre Você começa a ter tontura Dor de cabeça Passar mal Desmaiar Que na verdade Foi demanda feita Então Precisa ficar de olho Em relação a isso Eu estou vendo alguém Fazendo alguma coisa Para varrer a sua sorte Aqui Ou é ex-amizade sua Né Ou pode ser atual Do seu ex Ex-crunch Ex-marido Recorrendo a trabalhos espirituais Para tentar te prejudicar Aqui de alguma maneira Tá bom Alguém atrelado Aí a ex Tá Alguém Que já esteve Próximo de você Pode ser o seu ex-marido Conforme eu te falei Né Como pode ser Ex-amizade aqui Tentando prejudicar vocês Mas no final as coisas Vão terminar tudo bem Tá Mas até terminar tudo bem Vem novidade sim Para vocês Mas ó Outro bilhão de coisa Que passa por aqui Alguns casos Gerou muita fofoca Tá Gerou muita fofoca Na família Gerou muita fofoca No vínculo de amizade Tá Você confiou na pessoa Errada aqui também Tem gente que você Não faz nem ideia Né Que mexe com trabalho espiritual Bem mexe Tá Mas tem alguém aqui Gente Que eu estou sentindo Muito forte Que está revoltado Com vocês Que se conectaram Com a segunda opção Não estou falando Que a pessoa está certa Mas estou falando Para vocês ficarem alerta Alguém aí Recorreu a um trabalho espiritual Para fechar os caminhos De vocês Para prejudicar vocês Vem novidade Para vocês Tá Vocês independente De mexer com a espiritualidade Ou não Eu vejo uma espiritualidade Muito forte Próxima de vocês Também Protegendo vocês Por mais Independente aí Da sua crença Por mais que você acredite Ou não Tem alguém Segurando as pontas Segurando as barras Como diriam aí Mas Mesmo assim É o que eu falo Quanto mais você cuida Da sua espiritualidade Mais a espiritualidade Te protege Às vezes a espiritualidade Até quer te proteger Mas não tem tanta força Porque não tem tantos elementos Para te proteger aqui Porém Semana também Para alerta Para vocês Questão financeira Vem novidade Mas que fizeram coisa Para tragar os caminhos De vocês Fizeram sim Tá E eu estou sentindo Muito forte Para eles Ou ex-amizade Ou alguém Que está com seu ex-marido Ou alguém Que está com seu ex-crush Porque ó Carta da aliança Em oculto aqui Magia Tá Alguém aí Alguém fazendo alguma coisa Para ferrar vocês Na vida financeira Alguém que está muito bravo Aqui com vocês Meus amores Certinho Mas no final Termina tudo bem Tá No final Vem novidade para vocês Mas cuidado Para futuramente Isso não gerar Até uma doença em vocês Tá Uma doença E um desgaste Um desgaste Perdão Até embasguei Espiritual Tá É isso meus amores Ficar em alerta também Eita Lele Aqui para as finanças Vai dar tudo certo Igual aquela música Vai dar tudo certo Se você acreditar Mas Abrir os dois olhos Acredite Tenha fé Mas abre os olhos Também Tá Gente Na próxima live Eu vou explicar Para vocês O presente espiritual Ano passado Eu expliquei Esse ano Eu vou explicar de novo Está chegando A gente já está chegando Pertinho de outubro E aí começa Tem outubro Novembro Dezembro O pessoal começa A dar muito presente Enfeitiçado Tá Às vezes vocês acham Que estão ganhando uma roupa Alguma coisa de comer E está tudo certo Eu vou ensinar vocês A descobrirem Se está enfeitiçado Ou não E quebrar O feitiço Dos presentes Tá Também Gente Eu queria pedir Para vocês Dia 12 Teremos A festa Dos Eres Tá bom No terreiro Quem puder Contribuir Com qualquer valor Tá Manda um pix Para mim Que depois Eu vou fazer Um sorteio De todo mundo Que participar Para ver Quem é que vai ganhar A pergunta Então qualquer valor Que você puder Tá gente Para poder ajudar Na festa Das crianças Os Eres Trabalham muito bem Também Para a saúde Para perca de medo De traumas Até mesmo Para a reconciliação Tá Qualquer dia Eu explico também Aqui para vocês É que é tanta coisa Que eu tenho Para explicar Para vocês Se eu pegar para falar Eu não acabo Em um dia só Eu não acabo É muita coisa Certo meus anjos Tirar um conselho final Para a gente encerrar A nossa live Quem for fazer Pix Corre Enquanto ainda Estamos aqui Tá Gratidão A todo mundo Que está presente Na live A toda a monitoria E vamos Para o conselho final Você vem perseguindo Um objetivo Há bastante tempo Apesar Da sua mente Desenvolvida Peraí Que capta Tudo ao redor Ainda falta O que parece ser muito Para a sua realização Olha ao redor Afaste-se De coisas más E mentalize O objetivo Rodeando de coisas boas Ele não demorará A se realizar Acredite Significa o que Meus amores Às vezes Você quer muito Que uma coisa aconteça Mas você só fica Mentalizando coisa ruim E aí você acaba Trazendo energia negativa Acaba atrasando as coisas Você é uma pessoa intuitiva Né Você parece que prevê Quando as coisas vão acontecer Você sonha Eu até ia falar Para a menina do sonho Né Que ela falou para mim Que estava sonhando muito E não sei se ela está Aqui na live Se ela estiver Eu explico sobre o sonho Se não eu explico Numa próxima live Tá Então é isso Você prevê o que vai acontecer Você sente Parece que alguma coisa Te fala Essa alguma coisa Ali é uma intuição Tá gente É a intuição sua Que está florada Te contando aí Te prevenindo Te alertando Tá Mas Não adianta Vibrar o negativo E falar Porque as coisas Não acontecem Justamente Você atrai O que você vibra Você atrai O mal Você vibra o mal Você atrai o mal Você vibra a falta Você atrai a falta Tá bom Então vibre aí Sempre o bem O positivo Saúde Prosperidade Amor Que é isso Que vocês vão atrair E é o que eu desejo Para cada um de vocês Muita saúde Muita amor Muita prosperidade Muita dinheiro no bolso Muita ché Gratidão Para quem ficou Até agora na live Meus amores Me perdoem Eu falo pra caramba Mas são recados Necessários Em pouquíssimo tempo Para passar tudo isso Né E é isso Tá Quem quiser me ajuda 119-8255-2146 Será um prazer Te ajudar Mas gente Meu whatsapp É para quem vai fechar trabalho Para quem vai fechar Consulta psicológica Ou consulta de tarot Cartas Regressão Enfim Temos vários tipos De consulta Mas não é para tirar dúvidas Sobre simpatia Tirar dúvidas Sobre simpatia Tá Quem tira comigo São as meninas da monitoria São o pessoal Que paga mensalidade Os filhos São o pessoal Que faz Os cursos Tá De restante Você pode fazer um curso E aprender Que lá eu vou tirar Todas as suas dúvidas Também Fora isso Você dá uma olhadinha No youtube Tá O meu contato É para quem vai fechar Um curso Um trabalho Uma consulta Alguma coisa nesse sentido Certinho Minha gratidão Eu amo vocês Uma semana muito abençoada Cheia de axé Amo muito vocês Valeu demais Monitoria Tchau 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 gente Vou ver se essa semana Conforme eu falei para vocês Terá novidade Vamos ver quantos vídeos Eu consigo postar Essa semana Vou deixar a enquete Na aba de comunidade Para vocês votarem Nos próximos temas Tá Beijos E gratidão E gratidão Sempre Agora vamos encerrar Nossa live Tchau 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 Tchau